Música Prisão de ventre não é um problema que você precise carregar no seu dia a dia. Naturete é um laxante à base de extratos 100% vegetais que ativam o seu intestino. Se você tem prisão de ventre, basta uma dose à noite e no dia seguinte você já se sente mais leve. Naturete, o fitoterápico que põe seu intestino para funcionar. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bear Brand Jr. 1 Plus. Para só 1 a 3 anos.